E aí meus lindos e lindas, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Shelly D e hoje vou reagir ao vídeo da Bella Porsche, Beauty Bay que é uma música que ela lançou, tá? Recentemente, acho que lançou ontem, ontem e pra quem não conhece, Bella Porsche é uma TikToker que ela explodiu por fazer aquelas caras, aquela... ela fazia vídeo focando na cara e fazendo aquelas caras, foi assim que ela ficou famosa acho que atualmente ela deve ter 65 milhões de seguidores e como a maioria dos TikTokers, ela resolveu entrar pro mundo da música e ela resolveu lançar a sua primeira música e estão tendo muitos comentários positivos sobre ela então eu tô aqui animada pra assistir mas primeiro beba sua água que é muito bom você se refrescar, tá? então vamos lá assistir, eu vou assistir primeiro sem comentar e depois eu vou comentar por partes o que eu achei da música e olha que eu sou bem crítica aqui, viu? então vamos lá lembrando que é minha opinião, tá? se você tem uma opinião diferente, não tem problema mas essa é a minha opinião e é o que eu acho sobre a música vamos lá, vamos assistir eu achei o clipe no geral bem curtinho, né? ele só tem 2 minutos e 50 segundos eu acho que seria legal se fosse um pouco mais longo mas pelo tempo, juntou bem, sabe? deu um bom filme, mesmo sendo bem curto sobre o clipe, primeiramente vou falar sobre o clipe ela tá numa fábrica onde é uma loja que você pode escolher a mulher perfeita você escolhe a mulher com esse cabelo, com esse seio, com esse traseiro, assim, assim, assado, essa cor e tal você escolhe sua mulher e vem a mulher perfeita pra você e teoricamente ela tá lá com as cabeças, né? que serão feitas, né? os robôs aqui você pode ver a Mia Khalifa que da hora a Mia Khalifa tá no vídeo e ela tá lá, né? cantando a música e tal aí apresenta como que é feito aí bota a cabeça no corpo perfeito como se estivesse montando um androide, um robô aí você pode ver a mulher que sai, né? aí ela sai que é a mulher que ele escolheu, né? você escolhe o corpo, não sei o que eu estou então essa é a temática do vídeo, né? uma fábrica de escolher a mulher perfeita e nessa parte aqui parece que ela é descartada por não ser perfeita, deu algum problema nela e ela ia queimar, né? no fogo, mas ela consegue se levantar se salvar sai da máquina de escolher a mulher perfeita e quebra a máquina e o cara e não sei, dá um soco no cara não percebi né? então como vocês podem ver que ela não era a mulher perfeita ia ser descartada mas do mesmo jeito ela vai sai da máquina e começa a destruir essa loja começa a destruir essa indústria chama todas as amigas dela que também provavelmente iriam ser descartadas e destrói destrói o padrão da sociedade de mulher perfeita destrói a máquina de fazer a mulher perfeita e é isso que acontece, né? depois é ela destruindo e tal chama as amigas pra destruir junto depois no final tá tudo pegando fogo enfim, né? resumindo, ela tá numa máquina de ela tá numa fábrica de mulher perfeita ela não é perfeita então ela sai ela se salva e destrói tudo destrói o padrão o que que eu achei? eu gostei bastante do visual do clipe achei bem criativo eu gostei da parte que foca na cabeça dela porque foi assim que ela ficou famosa, né? a Bela Costa ficou famosa por causa daquelas caretas e também no trailer antes de lançar o vídeo foca na careta no rosto dela então eu achei uma boa jogada de marketing essa parte no geral eu achei o clipe bem feito achei o clipe bonito mesmo que seja um... a ideia do clipe foi bem padrão, né? tipo, ah, fazer a mulher perfeita vamos destruir esse padrão e tal foi uma ideia não foi tão criativa assim a ideia atrás do clipe mas o clipe da forma que foi feita foi criativo não sei se dá pra entender direito o que eu falei mas é isso gostei teve um visual bem feito, né? foi um clipe bem feito uma produção cinematográfica e tal e a música o que que eu achei da música? eu gostei da música ela me lembrou bastante a Melanie Martinez o estilo de música, né? porque a Melanie vocês não conhecem uma cantora que também fala sobre isso, né? sobre as mulheres e tal me lembrou e eu gosto bastante da Melanie a letra é aquela this is not built up B isso, né? construa uma vaga não posso falar you don't have to pick and choose você não pode pegar e escolher você não pode ser exigente different S and bigger boobs traseira diferente ser os maiores se meus olhos são azul ou marrom if my eyes are brown or blue então, né? você não pode escolher então, você não pode escolher como eu sou I'm filled with flaws ineritudes acho que é isso que fala na música eu sou eu sou feita de defeitos e atitudes so if you need perfect I'm not built for you então, se você precisa de algo perfeito eu não sou feita pra você, né? e a música fala tudo sobre isso e tal eu achei o refrão bem pegajoso e essa música tipo eu vi e fica na minha cabeça, né? essa música fica na cabeça realmente então, no geral pra primeira música dela já que é a primeira música dela eu achei bem boa, sabe? melhor do que a maioria dos tiktokers porque eu já vi vários tiktokers que tentaram entrar no mundo da música e não deu muito certo já ela ela tem uma voz muito boa ela sabe cantar bem já vi vídeos dela cantando, né? sem... cantando ao vivo não cantando sem efeito e tal quando ela começou a fazer tiktok e ela realmente tem uma voz bonita ela sabe cantar e eu acho que ela tem um... um grande futuro no... uma grande carreira no mundo da música até porque aí, ó a primeira música geralmente a primeira música não saiu boa e a primeira música dela realmente saiu boa claro que teve toda a produção ela já é famosa e tal mas mesmo assim ficou bem boa não é tão meu estilo eu gostei ficou na cabeça mas não é muito meu estilo mas pra quem gosta eu acho que foi realmente uma boa produção e aí, o que vocês acham? o que vocês acham da minha opinião? comenta aqui embaixo não esquece de deixar o joinha se inscrever no canal e ativar o segmento, tá? gostei do visual dela também da roupa que ela usa na hora que ela sai, né? da máquina eu amei o cabelo dela olha que cabelo bonitinho, gente nossa, queria ter o cabelo longo eu acho que o cabelo natural dela minha irmã se tá com a aplica não sei mas ela tem o cabelo bem longo nossa, velho ai, por que eu fui cortar meu cabelo? tá muito lindo, velho, cabelo esses dois pompons eu amo dois pompons enfim, o visual dela tá perfeito ela tá muito linda nesse clipe e é um clipe bonito, né? esse final, né? que tá tudo pegando fogo e ela sai andando e tal sai andando com a Mia aqui, esse foi o trailer que eu falei e a cabeça dela sendo construída e fazendo referência como ela ficou famosa, né? ela faz tá vendo as caretas que ela tá fazendo? ela fazia assim então foi uma jogada de marketing esplêndida muito boa aqui tá o nome das pessoas que participaram que acho que são outros famosos enfim amei gostei bastante e aí, o que vocês acham? comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo beijão bye bye fui beijão